Que número é esse, Kaleb? Qual é esse número? É o... 6! Escreve o 6 aqui, Kaleb, o 6. Como que escreve o 6, Kaleb, aqui, ó? A perninha e a barriguinha lá embaixo, a bolinha lá embaixo? Não, assim, Kaleb, ó. Assim, ó. Perninha, barriguinha. Que número é esse, Kaleb, ó? Que número é esse? É um pauzinho. E esse... Que número que é? Número 7. Agora escreve aí o número 7. Um pauzinho e corta em cima. Assim, Kaleb, ó. Aqui, ó. Corta, desce. Qual é o outro número, Kaleb? Que número é esse, Kaleb? Oito. Oito. Escreve aí o número 8, Kaleb. Isso. Isso. Oito. Tchau, tchau.